Deus me escondeu algumas vezes Pra me manter de pé, Deus me fez ajoelhar Teve dias que eu não entendi Desesperado fui questionar Cabelinho Mas Deus pra me ver cantando decidiu se calar Até as percas fazem parte do processo Foi doloroso ser esquecido e deixando pra trás É, minha filha, pra chorar foi Até entender que era Deus me preservando Você não sabe quantas vezes nessa vida Eu perdi a paz Rocha, eu tô vivendo isso, tá? Eu tô vivendo isso, tô vivendo isso, tô vivendo De amigos Comiam em minha mesa e falavam mal de mim Até entender que era Deus me preservando Que chamei porque todos sumiram Tão cedo assim Ele é um Todo mundo sumiu O amigo que eu encontrei E o amigo que eu encontrei E valendo o meu dilema E ele me esboou E valendo o meu passado E perdoou Isso teve um alto preço Que ele já pagou Me mostrou as mãos Peridas Por amor de muitas vidas E uma dessas Muitas vidas Eu tô terminando já Imagina pra quem tá do seu lado Fala, pode demorar Mas o que há de mim Viva Deixa eu contar tua história Posso? Posso mesmo? Ó você vindo pra vigília Da sala de adoração Você pega as pensão O que há de mim? Aprendi O que há de mim? Coquinhente de guerras passadas E quando andei pra trás Viva a ordem Pra eu te dar Eu tento agradar, porque abaixei o meu, e a gente está na perna, eu senti a norma. Se eu acreditar, levantei, bate o meu, e todo o que eu quero achar, levantei o meu, amém. Do que a divir, virou, ainda que esteja tudo escuro, mais do que a divir, a divir, virou, eu vou no meu presente, mas eu já estou no meu futuro, Deus está me escrevendo, você chegando e Deus escrevendo, você caindo e Deus escrevendo, se levantando e Deus escrevendo, na parte de cabeça, cantidão. Amarelo, 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 amarelo. Amarelo, 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 amarelo. Pode lucir e ser vềr, dirá que Deus não abriu, Eu quero isso. E essa é a luna, e essa é a luna, Estorca, e agora, É fora de vida em Deus, Vida em Deus, É fora de vida em Deus, É fora de vida em Deus, É fora de vida em Deus, Mas toda vez, Que eu vou passar, Jesus me abastece, Vida em Deus, atumando, Ele não quer me lembrar, Ele não quer me lembrar, Ele não quer me lembrar, E ele não quer me lembrar, Me aliviando e me deixando mais calmo E toda vez que eu quero parar Ele aparece pra me fazer avançar O que eu já teria desistido É o que eu quero parar Foi por causa dele que eu ainda Não falei que eu não sei Foi por causa dele que eu quero fazer E Deus se te seguir É o que eu quero parar Foi por causa de Jesus E Deus me abençoe E Deus me abençoe E Deus me abençoe Enquanto isso não é meu Em meu tempo Quem tirou o peito Uma paixada em trás Pra suportar o pedido Pois o anel Enquanto ele me deixou A pressionar É mais difícil E esse paz E vai 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 E me perdi o resto de todos Eu quero ir E me perdi o resto de todos Eu quero ir Eu quero ir Eu quero ir Aquelismo que eu não posso pesar Eu não deveria usar Em qualquer outro lugar Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu Tender me esconder Poder do dia ao dia Mas Tua glória me atraiu Tua presença me atraiu Qurama-se letrou Tua presença me atraiu Vem guardar-se o mundo Tua presença me atraiu Vem guardar-se os caras Tua presença me atraiu Qu remarks e destaque Contesa Tua presença me atraiu Tua presença nos trips Grata-se-posa-posa-posa-posa-podos Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Partindo, PAUL EmOSTRU E SALÓ Vamos subir Partindo, Partindo Partindo Mais perto do monte Mais perto da paz Perdoa o poder da glória Mais perto da morte Mais perto da morte O medo é que parar Então me diga o medo Que me falem o seu, pois é O ar e o meu mar Viva a gente, que me faz entender A minha cabeça, a minha cabeça A minha cabeça, a minha cabeça Pessoa, a minha cabeça Pessoa, a minha cabeça Pessoa, eu acho que é possível Eu vi, eu vi você A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Tira pra eles, que a morte é isso Maria, seu pé é tão forte E a direção, a luz do seu mundo será correu E dizem pra eles, senta todo mundo E deixe aguentar Quando há salve o pico, pelo amor de Deus vai Até que o seu terceiro Eu vou te abrir Que nada vencerá Que nada vencerá A morte não deixar Quando ele resumitou Ele vem de uma vez Prazer, esse querer é tão fácil Prazer, esse querer é tão fácil Prazer, esse lugar é tão fácil Que nada vencerá Que nada vencerá Na tua varia Na tua varia Que o céu te adora Que o céu te adora Tu terá Que nada vencerá , . . . .